E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife. Sim, vocês não estão vendo errações aqui jogando Battlefield 4. Foi sugestão de muitos de vocês aí, eu mandei no Twitter que eu tava querendo dar uma aumentada na variedade de jogos aqui no canal. E eu falei que, mano, principalmente FPS, lógico que é a parada que eu mais jogo e muitos falaram pra eu jogar o Battlefield 4. Eu honestamente, eu peguei pra jogar, mas meio tipo, mano, não fazia muito certo aqui não! Calma, tudo bem, vamos aí, vamos jogar, vamos ver o que acontece. É um jogo que eu sempre gostei, mas eu sempre joguei muito pouco, né? Eu nunca me dediquei muito ao BF, não é a minha especialidade. Vamos ver se depois de muito tempo, talvez as coisas tenham mudado. Eu tô de sniper aqui porque a primeira partida eu fui aquecer e os caras cercaram o meu time ali na base, que ninguém andava. E são 1.600 tickets, eu não sei se a gente vai jogar até o final, porque eu não sei o tempo que dura 1.600 tickets. Pelo jeito, dura para cacete, porque eu entrei num jogo que tava... Eita, por causa... O que foi isso aqui, cuzão? Eu não manjo nada de BF, galera, eu sou bem ruim mesmo, mas eu quero muito jogar o Battlefield 1, então acho que talvez seja legal mesmo uma série de aquecimento pro Battlefield 1. Eu ganhei uma insígnia, cuzão! Sou um militar, rapaz! Insigniado! É nóis! Vamos aí, opa, aqui tem que tomar cuidado já, já tem gente morrendo aqui a rodo já. Pera aí, vamos com cuidado aqui, pegar... Opa, ali ó, tô vendo o tiro, tá vindo o tiro dali de cima. Ali? Ai, 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 pera aí, já vi, é dali, ó. É o seguinte, aqui ó. Meu Deus do céu, tá, não deu muito certo. Aceita, aceita, serene. Tô vivo. Amo lá, bitches! Então, eu tô com medo... Ai, ai, ó, eu vi, caralho... Tomei. Vai ser um sofrimento, jovens. Bom, eu tô com a classe errada, eu acho que eu não deveria estar de batedor, pelo menos não no momento. Eu peguei o batedor agora na outra etapa, porque eu tava fudido. Eu vou de assalto. Eu não sei as armas que são boas. Eu vou jogar de M4-16, eu acredito que é uma arma mais basicona, a gente consegue jogar. Vamos aqui no ponto D, antes que a gente perca ele. Tão pegando, tão pegando o nosso ponto D, é isso? Olha, 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 meu Deus do céu, é muito difícil esse jogo! Mas calma, a gente vai tentar. Se tiver negros dando rage aí nos comentários, eu vou ficar bravinho, vou dar rage também aqui. Não sei jogar, gente, preciso de tempo pra treinar, pra aprender, né? Faz muito tempo que eu joguei BF, ainda mais BF4, né, mano? Então assim, ter a galera do jogo, a comunidade do jogo que é presente ainda é muito forte, né? Os caras jogam... Matei! Matei! Matei uma, morri pro outro. Gente, isso é muito difícil, é muita gente, vindo de muito lado. Eu fico confuso! Mas enfim, vamos ver o feedback de vocês, se vocês não iam falar, pô, a parte de frente quer mais... Olha, ó, eu matei um cara e já sou o segundo do time, não sou o único que tô sofrendo aqui nessa barra. Pô, perdemos o ponto D mesmo, carai, sério, tio? Vamos posicionar aqui no E. Bom, beleza, atrás de mim não veio mais, agora a parada é no ponto D ali, a gente vai focar naquele ponto. Puta que pariu, mas cada corredorzinho aqui pode ver bala, né, viado? Vamos com esse brother aí. Opa, tá, ali esses caras tão trocando tiro. Tá, não é o ponto que eu quero, eu quero o ponto D. Então vamos acompanhar aqui o amiguinho, ó. Ele já parou aqui e foi mirado, porque provavelmente aquele corner ali deve ter cara. É, mano, com esse brother... Pá, sério, meu amigo? Eu não sei de onde eu tô levando tiro, mas se o cara souber de onde, já facilita, né? Aí deu ruim. Ah, o cara deitadinho ali, mano. Caraca, esse jogo é muito difícil, gente. É muito difícil. Eu vou sofrer um pouquinho ali, ó. Ainda tô em terceiro no time, certo? Calma. Como é que eu jogo a grenade nessa bagunça? Pera aí. Joguei. Foda-se. Foda-se. Peraí, senhor. Foi, foi, foi. Avançamos. Eu dei tiro num cara, numa bunda ali, véi. Tem cara aqui dentro, ó. Tem cara aqui dentro, ó. Cuidado. Vamos aqui agachadinho. Boa. Ó o outro ali, ó. Boa, foi outro. Vamos aí, caralho. Tô como? Posicionado aqui no bagulho, tiozão. Só vem. Esse jogo é muito frenético, mano. Quando você joga isso aqui, você entende por que que o zigueiro é tão doideira, né? Cê é louco, mano? O jogo é muito frenético, tio. É muito tiro de todo. Ó, tamo aí. Tamo aí na atividade. Olha, ó. Três... Vamos aí, mano. Não vamos parar, não. Dá pra ir. Como é que tá de tickets aqui? Vamos ver quantos tickets já caminharam no joguete aqui, ó. 1.400 já foi alguns tickets. São 1.600 kills, será? Não, é da bandeira, né? É tempo de bandeira. Pera, eu quero ir pra D. Vamos pra D, vamos pra D. Passando aqui por baixo. Kit médio. Ô, louco, hein? Pudeu. Mano, olha que o cara aparece, viado. A mira do maluco já vem na sua cabeça. Eu nem vi a cor do cara ainda. Tipo, sabe? Você vê o contraste do maluco no cenário. Eu já tô levando tiro. Vamos seguindo aqui pra tropa, velho. Vamos seguindo com essa tropa aqui aleatória. O cara deixou um kitzinho de cura. Veio por cima. Vamos posicionando. Vamos dar um cover aqui, ó. Porque eu sei que vem cara dali. Beleza. O corredorzinho aqui já é familiar nosso, hein? Vamos aqui, ó. Vamos ficar aqui coverado. Ali, 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 ali. Ah, garoto, batei mais um. Vamos lá, caceta. Ô, com esse da arma aqui é gostosinho pra cacete controlar, hein, mano? E o medo agora? Meu Deus do céu, eu comecei a dançar. Cara, legal pra cacete. Eu sei que a comunidade que restou ainda do jogo é extremamente ativa, sabe? Isso é muito bacana numa comunidade Quando o jogo passa muito tempo assim Mas mantém uma comunidade fiel Normalmente é uma comunidade legal de se... Olha, eu tô matando com horrores, cuzão Eu tô até positivo nessa caralha Vai segurando Ah, mas os caras já sabiam que eu tava aqui, né, velho Mas não tinha muito o que fazer Eu acho que se eu realmente fizer aí Uma série de aquecimento pro BF1 Acho que vai ser bem positivo Porque a gente dá pra treinar, velho No bagulho, entendeu? Ih, ferrou Tão começando a fechar a gente aqui A gente tá começando a perder muito ponto Inclusive o meu time já está perdendo por 200 tickets aí A gente precisa realmente botar uma pressão Peguei um cara ali, mano Acertei bala no... Meu Deus do céu Beleza, mano Tamo matando aqui, rapaz Tamo matando, rapaz Pô, pra quem não tá habituado com o jogo Tamo indo, né, cuzão Tô jogando com uma comunidade aqui Bem restrita Mano, de cara que joga bem, velho Quem tá jogando? Não tem batatão jogando BF1 Tem só os caras que manjam, né Ah, eu vi a luzinha ali, ó Olha a luzinha ali, ó Putz, caraca Que da hora, viado Através da fumaça Tu vê a luzinha do maluco, brother E a luzinha ali mostra onde o cara tá Eu levei na luzinha, pelo jeito, ali, né Aí, ó Tô quanto? 8 barra 6, cuzão Tamo vivo Mas vamos aí Deixa eu spawnar aqui no líder do meu esquadrão Porque eles tão tentando pegar a D E a D tá logo aqui em cima, mano Caralho, eu não sei jogar granada ainda, mano Eu tento cozinhar granada e não dá, viado Caralho, mano A gente tá levantando tiro de todo lado aqui Mas pegamos o ponto D, porra Vamos aí, time Vamos aí, time Vamos pro C Vai, 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 vai Go, 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 go Aqui, ó Tamo com essa tropinha aqui, ó Vamos lá Nossa, que divertido isso aqui, mano Imagina Ô, o BF1 vai dar muito E ali é onde os caras Ah, não deu, mano Esse lugar aqui é uma merda, hein Caralho, esse lugar ali É chegar ali e morrer, viado Tá maluco? Tem aqueles caras ali em cima Que tavam numa Num Capcom ali, né, mano Ó, BF1 Os caras tão posicionados ali pra matar, véi Vamos nascer no meu squad leader aqui de novo Ui Droga aqui em cima de mim O mapa vai quebrando aos poucos também O que é legal para cacete, né O defeito de iluminação e tal Pô, o jogo tá bom pra caramba, véi Tem bastante servidor ainda Eu, eu Morri pelas costas, sério Caralho, tava indo até que bem Agora já tô mal de novo É, tem bastante servidor até Eu demorei um pouquinho pra aprender a configurar as buscas Pra aparecer os servidores ali Mas, ah, mano, sério Os caras travaram a gente, time Fudeu Fudeu, mano A gente vai ter que tentar posicionar pro E aqui Vamos pro E, vamos pro E, vamos pro E, caralho Ah, tive um esqueminha de marcar Como é que ele é aquele esqueminha de marcar, mesmo? Não é que Tive um esqueminha de marcar A gente vai só fazer a ponto marcando os caras Caralho, mano Tô cercadíssimo aqui E o medo, e o medo Beleza Garoto Salvei alguém do time aí Nesse meio tempo aí Na cagada O que é ver? Ver ou jogo uma caixa de munição? Ah, não Ver é o tipo de tiro Ok Aí, boa Recuperamos o objetivo E Eu tô pegando o D aqui Enquanto isso Caralho Vamos lá, time Nossa, mas, mano É muito lado pra olhar, né, velho Caraca Isso que é muito difícil, mano Porque os caras vêm de vários lados, né Você tem que tá cobrindo todos ali, ó Levei dois nessa aqui Mas morri Não deu Não deu Tá dando bom, velho Não tá muito ruim Ó, vamos pegar o D aqui Não, perdemos o D Cacete Meu squad leader morreu A gente vai spawnar no E É bom que a gente tenta evitar Que qualquer adversário Passe escondido aqui Pelo nosso time Não, eu tô indo pro lado errado Calma Tenha paciência comigo Cacete da race dos comentários Tá, o cara tá trocando tiro ali Tem um cara desmaiado aqui Mano, acho que eu vou começar a jogar de médico Fusão O Tivo Bravo está sob nosso controle Beleza Pegamos um ponto avançado lá, mano Tamo conseguindo manter aqui o jogo Vamos lá Aqui pode vir Cara, mano Eu queria desligar esse laser Na moral Esse bagulho tá me atrapalhando horrores O nego tá me espotando por causa do laser, mano Que vacilo Preciso configurar os bagulhos, mano Isso aqui tá na configuração de, mano Anos atrás, tá ligado O pouco que eu joguei de BF Eu deixei aqui parado Mas vamos lá Ó, os caras ali Ai, meu Deus do céu Ô, mas pegamos todos os pontos dos caras Travamos os caras, velho Travamos os caras, velho Travamos os caras Cadê o radar desse jogo? O jogo não tem radar, né, mano Agora que eu me liguei Não, gente Não vamos perder o objetivo é, não Cacete A gente tá garantindo aqui a vitória Ai, meu Deus do céu É muito difícil mesmo, assim Você leva tiro quando você menos espera, velho Caraca Mas não, mas tá legal Eu tô me divertindo Eu acho que isso é um fatoria importante A gente se aquecer Eu não sei se o vídeo tá ficando legal Quem vai dizer se o vídeo tá ficando legal Eu não, obviamente, que são vocês Olha essa Olha isso aqui Esse é o ponto, mano Que o cara fica lá na torretinha, ó Eita, cuzão Que loucura Mas aí Vamos nascer aqui na base russa E vamos pra cima do ponto E Se a gente conseguisse pegar esse ponto E aqui, mano A gente tá feito, velho Vamos com esse cara aqui, ó Porque ele tá na frente Correndo ali, ó Shana Chama a Shana Vai com o Shana Vai atrás da Shana, caralho Que a vida é isso Vai correr atrás da Shana Levei aí, ó Bocão, maluco Vamos aí Vamos seguir o amigo aqui Porque o amigo Caralho, mano Os efeitos de iluminação do jogo Dificultam pra caramba a visualização, né Boa, garoto Tamo pegando, tamo pegando Vamos tentar manter aqui o cover Deixa eu ficar agachadinho Porque do jeito que eu tô ali É ruim de atirar Tamo pegando, tamo pegando Tô pegando a bandeira, velho Tamo pegando, caceta Fica aqui, ó Fica aqui, ó Quietinho aqui, ó Fica Shhh Vai Shhh Boa aí, cuzão Pegamos a bandeira, rapaz Ai, mas tomei tiro na bunda Mas, meu Deus Vem cara de todo lado, mano Como que o cara veio da minha base, velho Eu sou o quarto ali do time Tô falando pra vocês Tô falando A gente tá indo junto aí, caralho Só vamos, fi Deixa eu ver como é que tá o mapa Ah, que deu ruim, hein, cuzão A gente precisa pegar esse ponto E aqui, mano Eu tava pegando esse ponto E O cara me levou Ok, vamos de novo Tentar achar aqui um caminho Pra chegar até lá Mas tamo pegando Tamo pegando o ponto E Vamo aí, time Que o bagulho é louco Vou jogar com uma galera Isso aqui vai ser legal Pra cacete, hein, mano Tomar um squadzinho Eu lembro que era isso Uma coisa que me irritava muito no BF É o fato de que você tá andando E aí você toma tiro E você nem viu de onde o tiro veio Eu lembro que isso era o que mais me intrigava Nesse jogo aqui Mas eu acho que Recentemente Eu tô um pouco menos pior nos efeitos Que antigamente Eu tenho mais uma noção Então o que eu vou ter que talvez fazer aqui É me acostumar a limpar melhor cada cômodo, né Antes de botar a ca... Eita, porra Nossa, levei o bo... Levei... Levei outro Caraca, aí sim, hein, viado Vamo lá O ponto E tá ali em cima A gente tá por aqui, ó Rolou tiro em mim, véi Levei mais um aqui Uh! Ei! Ah, o cara me matou de 12, mano Sério? Eu tava indo bem nessa vitinha aqui, cuzel Só vem, filho Deu um bocão ali O cara nem viu de onde veio Num sniper, rapá Mas é gostoso O joguinho é gostoso demais, né, mano Não sei por quanto tempo Também eu vou conseguir jogar sem enjoar Não, mas tá gostoso Se eu continuar jogando assim Pô, razoável Tá bacana Matei bastante Morreu horror Eita Aí é foda É isso que me irritava no BF Você tá... Mas é legal É gostoso Quero saber aí de vocês Me acompanham Quem jogou o BF Quem joga BF ainda Se vocês tiverem dicas Pra me dar de servidores E tal Isso vai me ajudar bastante Porque Essa acho que foi a parte mais difícil, né Achar onde Com quem jogar e tal Ah, mano Sério? Aqui já ferrou Quando eles fecham a gente na base ali Fica embaçado de... De avançar Né? A gente precisa talvez Dar um outro jeito E pela frente aqui não tá dando Pela base russa Vamos spawnar no D Vamos spawnar no D E tentar fechar os caras no E, velho Eu tô focado no objetivo E ali Ó, tá rolando tiro aqui Ah, é um lustre É que o lustre tá meio que brilhando Aí parece que era... Ah, mano Meu Deus do céu, velho Caraca É muito difícil isso aqui Mas calma Eu acho que a gente tá tendo Uma noção boa Pra quem não jogava muito Ah, eu sou o quarto ali Eu sou o JPG222 É, isso aí JPJ, né É, isso aí é porque Minha conta da Origin Foi hackeada não muito Ah, mano Aqui já não tem mais como nascer, velho Vamos tentar nascer aqui E tentar pegar a D, mano Nascer na base russa Vai dar ruim, velho A gente precisa tentar Nascer sempre aqui no meio E segurar essa base aqui no meio Senão vai dar merda Caraca, velho Esse aqui pra treinar a mira também Vai ser bem gostoso, hein, mano Porque a gente... A gente treina muito tempo de reação, mano Não é possível Eu sou muito incompetente Levar um cara Cara de costas pra mim, viado Não dá, mano Caraca É muito difícil Se eu não tiver mirado De onde o cara vem Eu não tenho chance De pegar o maluco É muito embaçado Mesmo assim Mas é gostoso Eu tô me divertindo Isso é uma coisa boa Mesmo estando negar... Ih, tá cruzando Tá tentando voltar aqui Viado Vamos recuperar esse ponto Não pode perder, mano Se a gente perder aqui é GG Pior que a gente tá no meio A gente tá sentando Tá levando o chute de todo lado aqui Ah, mano Mas vem cara de baixo também Mas vem cara de baixo Vem cara de cima Vem cara dos lados Não vem... Eita, não sonhei aquilo ali, mano Foi entrando o soldado pra todo lado Ai, meu Deus do céu Vamos aí, gente Vamos spawnar aqui, gente Tem cara subindo aqui, cuzão Vamos aí com cuidado Vai, 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 vai Go, go, go Eita, pá Agora ferrou, mano Os caras pegaram ali Pegaram o ponto no meio Entendeu? Na guerra, velho Na guerra é assim Guerra é ganho de terreno, brother Se você perder o terreno Se você perder o campo Você vai perder a partida Ó, não tem o que fazer, mano Os caras pegaram todos os pontos Acho que agora talvez é a hora de... Bom, vamos tentar de novo Ah, aqui é o meu líder aqui do esquadrão Vamos spawnar com ele E vamos indo, velho Vamos lá, vamos lá, amiguinho Como é que ele entrou aqui, viado? Tamo pegando essa bandeira Beleza A gente precisa pegar essa bandeira, mano Tamo pegando Atenção aqui Atenção Atenção Tá na cara dos personagens Tem cara aqui, mano Tem cara aqui que eu tô vendo, velho Ó o laser Fudeu Pegamos, mas é o seguinte Se a gente tirar a cara aqui De onde tá vindo o tiro, mano? Cacete Atenção O titio Alva está neutralizado Dali, ó Caraca, mano Eu não sei pegar tiro daqui Meu Deus do céu Vou subir, eu vou subir Não, eu vou subir não Senão eu vou tomar bocão ali também Ai, meu Deus do céu Minha Nossa Senhora Pegamos Pegamos Tá tudo explodindo aqui, viado Mas beleza Pegamos esse ponto aqui Garantimos Ok Bora Vamos lá Cadê o mapa aqui? A gente tem que tentar ir pro ponto D agora Vamos pro ponto D, ó Por aqui dá pra ir pro ponto D A bala comendo, moleque Deu uma volta por fora O bagulho tá tentando ficar mais clean aqui Mas não tá ainda rolando tão fácil não Pulei, passou, fatiou Beleza Vamos entrando por aqui Vai, 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 vai Gugu, gugu Peraí, peraí, peraí Peraí Vem que dá, vem que dá Vem que dá Beleza Levamos um aqui Vamos aí, passamos Fatiamos Levamos o outro ali Beleza Salvamos o Fih Tamo limpando o terreno aqui, velho Tamo aprendendo Tamo aprendendo a se movimentar Isso aqui é importante no jogo, velho Desligar esse laser aqui Porque essa porra atrapalha horrores Beleza Limpamos um sniper ali Vamos passando por fora Abri campo, abri campo, abri campo Tamo pegando a bandeira E tamo coberto aqui O cara spawnou em mim aqui, rapaz Boa, garoto Que movimentação, viado Que movimentação, viado Tamo pegando essa bandeira aqui, velho Que tá em cima de mim Que eu tô pegando E não tem como o cara me pegar aqui Onde eu tô, não E dei pra eu matar mais um ali Olha ali, olha Boa, garoto Pegamos Pegamos, hein Pegamos, cuzão Ouço passos Ouço passos Estou preocupado Beleza Fatiou, passou Ah Não dá, mano Esse negro de desbatedor aí é foda O cara já vem com a mirinha ali Fica ali, você passou Plou Não dá, não Tinha que ter aquele linho, né, velho Só que, ó Daquela deitadinha na cabeça Eu ia levar geral Se tivesse aí Mas não deu Beleza Vamos posicionar aqui pelo D O ponto C é muito difícil de pegar A gente precisava recuperar o E, velho Essa é a real Mas o bagulho tá foda Tô passando por fora aqui Ok Passou Limpou Tamo coberto Tamo no cover aqui Tamo no cover Tamo no cover, cuzão O Delta tá neutralizado Ah, cacete Mas ele tá neutralizado Quer dizer o quê? Que a gente perdeu o ponto? Será que a gente ganhou? Eu não entendi Eu acho que a gente ganhou Não, o E ou perde a gente Não, fodeu então Perdemos mais um Cara Os caras do outro time jogam demais, velho Tamo recuperando o E Beleza Já é uma boa notícia Já pro nosso time Ó, os soldados já estão aqui Se espalhando A gente já vai posicionar aqui no E mesmo Ah, porra Ele é inimigo, cuzão Esse aqui também é inimigo, cuzão Tamo cercado Tamo cercado Aqui Tiro de todo lado, viado Nossa senhora Levei dois, é Nossa senhora Três Ih, louco Ali a gente é muito Eu devia ter dado aquela fatiada na porta E ele sentado o dedo, né, mano Mas foi bonito Olha, eu sou o segundo do time Gente, levei um tiro de dock ali Tiro de dock dos deuses Levantei e já Tá, criou o zumbi Imagina, você matou o cara Ele tá aqui do seu lado De repente ele levanta, mano Com uma arma na sua cabeça, cuzão Foi louco, ué Os caras estão com Olha o zumbi atacando, viado Só vamos, filho Tamo muito benzão Vamos tentar passar por aqui, mano É que ele nem Ah, tem sniper Nossa senhora O mapa começa a abrir Os caras começam tudo A pegar sniper, mano Caraca Isso tá embaçadíssimo de jogar Boa Assistência Passamos nessa aqui Pulamos por fora Partiu Foi mais isso aqui, rapaz Ah, mano Não dá, velho É muito tiro Mas é muito gostoso isso Caraca Aceitei 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 Matamos outro aqui Ah, mas o cara me pegou Das coisas Mano, isso é muito legal Sério, mas é muito difícil Ó, 21 barra 23 Matei horrores Morri pra cacete Mas matei pra cacete também, né Mas eu acho que A guerra, pelo jeito Está perdida, né Jovens Vamos tentar spawnar aqui no E Hum, aí, ó Já estão pegando aqui o E também, ó Aí a gente precisa tentar Já estão indo daqui, ó Ah, mano Devei tiro na bunda, cuzão É o negócio, velho Você de onde está vindo um cara Vem vários, né Pelo jeito, deu pra perceber isso aí Vai, vamos, gente Renasce, caceta Ó, eu sou o melhor do time, mano Vai entender Por isso que a gente está perdendo, cuzão Os caras estão dependendo de mim Pra jogar essa porra Deu ruim, hein Deu ruim, hein, queridos Nossa senhora Tô matando demais Ah, mano Mas quando o cara vem também Meu Deus do céu Vai tudo bem Vamos lá, ó 33 barra 25 Ai, ai, ai Boa, garoto Me reviveu, mas tomei, velho Cara, nem me reviveu Eu já tinha tomado já Não é o momento de pegar o batedor ainda Ainda existe uma chance A gente tem que tentar se movimentar E é isso que está difícil A movimentação está muito complicada Ih, tá, travaram nós, cuzão Travaram nós, cuzão Agora, agora vai ser foda Agora, agora pra sair daqui Vai ser o quê? Uma tortura Vixe, agora pra sair daqui, hein Beleza, passamos Passar aqui por fora Vamos por dentro Caraca, mano Tá difícil aqui, velho Na moral Ah, mano do céu Mano do céu Sempre tem alguém pra te ver, né, mano Se você atira sempre vai ter um cara te vendo Você precisa torcer pra sempre matar o cara que tá te vendo E ir pegando os outros sem te ver, né Nossa senhora Mas, ó, ele foi bem A gente se movimentou bem pra caramba O difícil vai ser passar Vai ser passar dessa esquina aqui, velho Passou dela GG Dá pra vir por fora Ih, vai ter cara aqui esperando Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não Vamos correr aqui por fora Vai ter cara aqui em cima Vai, 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 vamos, vamos, vamos Ah, mano Sabia que ia ter cara esperando Muito difícil É muito difícil Tá achando muito perigoso Então aí Tamo tentando, né, mano Olha, eu batalhei E fiz oito mil pontos Já nessa partida aqui Ela ainda não acabou O vídeo tá ficando longo pra cacete Mas eu espero que vocês gostem de vídeos assim Que é muito emoção Olha o sniper comendo, viado O sniper tá como? Alguém precisava ficar nessa portinha aqui Só de vigia, né, velho Só na butuca Vamos por fora aqui Será que eu consigo? Tudo isso aqui Isso, vamos por aqui, ó Ai, ai Tá saindo da área do jogo Ok, vamos vindo por fora sim Ae Beleza, consegui passar por ali, hein Vamos vir aqui pela esquerda Meu Deus Não rolou, gente Não rolou mesmo O cara me cercou ali pelo lado Pelo outro Cadê o líder do squad? Não tem líder do squad Ih, cuzão Já era Fecharam nós Fecharam nós Porque não dá pra ir pra neve ali Fecharam nós Porque aqui a gente mal tá saindo do spawn Eu vou tentar Aqui Ah, mano Olha, eu não tenho nem espaço pra Esse cara, esse ninja corona Me matou horrores Ou pelo menos Ou pelo menos isso Se tem mais genzinha Matou só quatro Mas é realmente um sofrimento, jovens Agora temos problemas Assim, muito graves E eu não consigo Eu não consigo ver Através da fumaça Do jeito que os caras fazem Então toda hora Eu tô tomando o bocão E eu nem tô vendo da onde E agora, mano Fecharam a gente De tal maneira, velho Olha o meu time aqui Todo spawnando Nesse cantinho aqui Ai, ai, ai Eita, porra Mano Alguém me reviveu Calma aí Vamos nos posicionar de novo pra cá O negócio é Quem ataca Tem a vantagem do timing Então, ó Não tem, mano Não tem mesmo A vantagem do timing Caraca É muito difícil Agora me travaram, mano A galera até tá fazendo Bastante kill aqui Mas o time tá perdendo É questão de tempo Para uma derrota chegar Senhores Aqui agora tá só Para fazer kill mesmo A brincadeira agora Virou Pegue uma kill Ó Essa é Pou Ai, cacete Calma Posiciona Deixa eu ver o tiro Dessa arma aqui Ele vai aonde eu atiro, mano Deixa eu confirmar Essa bagagem É, aonde eu atiro Ela pega Beleza Não tem muita física Ainda não Porque tá Nossa Levei Levei um ali Com um tiro na boca Ali, cuzão Vamos vindo Abrindo, abrindo, abrindo Abrindo, fatiei Hã? Ai, 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 ai ah mano, como é que fala no charge do jogo, quem sabe, eu não sei, me deixa aí também depois como é que fala no charge do jogo depois eu aprendo o botão, foda-se ai meu deus meu senhor nossa senhora véi nossa senhora véi vamos indo o time olha o bicho vindo calmo, olha os cara mano, os cara bota a cara aqui e leva né mano ahhh pior que ficar um deitadinho lá atrás, ele só levanta pra dar o bocão da morte né velho ele está saindo de cura aqui, vamos aproveitar dela, vai é jovens, perdemos, mas foi o melhor do time e... tentei, tentei é isso ai, olha os cara dançando ali, que coisa feia se você gostou do vídeo, se você quer mais Battlefield, deixa o seu joinha muito obrigado por terem assistido até aqui, um beijinho em seus bumbuns até, olha, ganhamos ai, ganhamos um pontinho foi pra que nível? nível 10, olha ai ó rapaz vou ver, acredita talvez eu chame o Zic pra me dar uma aula aqui nessa bagaça vai que rola alguma coisinha ai, porque sozinho aqui vai ser embaçado mas é isso ai mano, muito obrigado por terem assistido um beijinho nos seus bumbuns, até a próxima e valeu tentei